Música Bem acima da lagoa do riacho ocidental, caixoeiras desmoronam em penhascos de granito. Música A mais alta e esplêndida é chamada de Cachoeira Pissimar, com mais de 350 metros de altura, é uma das maiores cachoeiras no leste da América do Norte. Música As cachoeiras da lagoa do riacho ocidental deságuam nos lagos, lagoas e córregos encontrados nas planícies mais altas do interior. Um fluxo constante de água que causa erosão nas pedras do planalto. Música Aqui nas barragens um denso emaranhado de plantas e arbustos, com menos de um metro de altura, se adaptou aos ventos fortes e ao solo com poucos nutrientes. Música 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 No topo das cachoeiras está o planalto. Trilhas naturais aparentemente intocadas estendem-se sobre uma península de pântanos costeiros e colinas ondulantes, tomada por mosgos e líquen, levando a maravilhas ainda mais naturais. Música 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 Em direção ao sul da lagoa do Riacho Ocidental, o trecho mais ocidental da Terra Nova. Música Falésias nuas subindo mais de trezentos e cinquenta metros acima de um litoral selvagem e acidentado, ao redor do Golfo de St. Lawrence. Música Música Esta é uma das joias raras de Grosmourne. Música 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 Fazendo jus ao seu nome, os jardins verdes são muitos. Música 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 Música